Um dia inteiro falando inglês junto comigo! Venha ficar cara a cara comigo e vamos passar o dia inteiro juntos com aulas especiais e convidados incríveis! Essa é a segunda Masterclass Junior Silveira, um evento fechado, exclusivo só para os meus learners, alunos e seguidores que acompanham o meu trabalho. Vai ter música ao vivo, atividades com escrita, pronúncia, listening, conversação e interação total em inglês. E esse evento é para todos os níveis, hein? Do básico até o avançado. No problem! Será um verdadeiro intensivão que vai dar aquele boost no seu inglês. Ah, peraí, eu quase ia me esquecendo. O evento sempre acontece em lugares muito chiques, espaçosos e com muita comida. Quando é? Que horas? Onde vai ser? Quanto é, teacher? Calma aí, meu querido Lerner. Todas essas informações aqui embaixo do vídeo. Check it out! Masterclass Junior Silveira. Uma experiência incrível com o inglês. Vai ser brilhagem total. E lembrem-se... See you there! Pra mim, é muito difícil o inglês. É uma batalha muito grande. Então eu vim, trouxe a minha filha, que tá ali. E assim, eu falei, vamos comigo. Ah, vamos comigo, vamos lá. Vai ser um evento diferente. E ela chegou aqui, ai mãe, eu realmente gostei. Ele realmente é legal, eu realmente curti. Então é isso que eu falo pra ela, né? Vamos procurar pessoas assim, porque é uma língua que pra mim é muito complicado. Mas parabéns pelo seu trabalho e não perca a simplicidade. A gente começou o dia às oito, sete da manhã e a gente tem o desejo de terminar o dia melhor do que a gente começou. Então, eu acho que muitos de vocês gostariam de agradecê-lo. Cara, você me ajuda, eu aprendo inglês. E além de ser um excelente professor de inglês, ele e toda a equipe dele, é uma pessoa do bem, né? É uma pessoa que a gente vê ali, acompanha os vídeos, vê os stories. A gente fica feliz com o que ele mostra pra gente. Ele é uma pessoa que passa coisas boas. Quando a gente encontra a gente assim, pô, vamos seguir esse cara, né? Porque esse cara sabe o que tá falando. Obrigado. Obrigado.